É louco retardado, tem mais alguém com o trás? Fazendo câmera lenta? Dei, botou a Saturno Olha o dinheiro, cuida! Já vai! Mas nem chegamos! Ele está indo embora! Olha o dinheiro voando! Quem acha é o dono! Já está indo? Está muito tarde? Está? Quebrou? Está com 4.210 km de bike? Uma coisa que estoura! Não aguenta né? Não aguenta né?